Olá alunos e professores, neste vídeo tutorial vou mostrar para vocês como instalar o Premiere no sua máquina. Lembrando que ele é gratuito por 30 dias, após esse período ele é cobrado a licença. Ok? Vamos nessa? Ao entrar no site pessoal, a gente tem aqui a opção de baixar a versão de avaliação gratuita. Olha que legal! Se você não tem uma conta da Adobe, tudo bem, você pode criar uma conta no canto direito superior e aí você vai conseguir baixar aqui. Ou você cria uma conta ou você entra com a sua conta aqui. Então só vou mostrar rapidamente para vocês. Eu já tenho meu login, tenho instalado na minha máquina, só estou apresentando para vocês como baixar de forma free por 30 dias. Beleza? Então vocês vão seguir os passos aqui, né? E fazer a inscrição. Após isso você vai ter que fazer aquela confirmação por e-mail e tal, né? Aquele procedimento básico. Ok? Eu vou fechar aqui o site da Adobe e eu vou abrir o Premiere. Muito bem, quando ele abre o Premiere, ele abre com essa janela, você pode criar um novo projeto ou você pode, fica aqui os arquivos, os projetos recentes. Vou criar um novo projeto, tá? Ele tá falando aqui que o Scratch diz que ele tá mandando para os usuários. Corte a corte é do mesa. Então tá mandando para a minha área de trabalho aqui. Vou nomear o meu projeto. Colocar aqui como tutorial. Edição. E dou um ok aqui embaixo. Ele abre o programa. Esse é o layout do Premiere. Um layout que inicialmente pode assustar aí para quem tá, né? Quem não conhece muito esses programas de edição. Mas vamos lá. Rapidamente, eu vou fazer um passo a passo bem básico só para vocês conhecerem as janelas do programa e aí a gente parte para a edição do curta-metragem, ok? Bom, aqui no browser, nessa janela aqui, fica o nosso material bruto. Tudo que a gente importar foto, vídeo, música, por exemplo, eu vou importar um material aqui. Temos três opções de como importar o nosso material para dentro do Premiere. Tanto faz isso para uma foto, vídeo, música. Muito bem. Aqui, já que o nosso material caiu aqui, ao clicar duas vezes, ele vai dar um preview nessa janela. Então, a gente dá a barra com a barra de espaço, a gente dá play, pause e a gente marca com o in, né? Apertando o i, ele vai marcar a entrada da nossa cena. E aí a gente pode correr com o l para frente. Querem saber? Dei um pause e aperto o o para marcar o alt. Então, marquei o in e o alt. Entrada e saída da cena e vou clicar e arrastar aqui no vídeo, ó. Uma dica bem legal agora, pessoal. Ao jogar aqui em cima dessa caixinha aqui, ó, ele já cria uma sequência de acordo com o formato do vídeo. Isso é muito importante, porque às vezes vocês não sabem o formato do vídeo. Então, vocês podem penar um pouquinho aí qual o formato do vídeo, como configurar a timeline. Então, ao clicar no vídeo ali, arrastar e jogar em cima desse ícone, ele vai criar uma timeline de acordo com o formato do vídeo. Tá? Então, caiu aqui, já abriu a minha timeline. Então, aqui eu tenho o browser, onde eu, né, guardo o meu material bruto, foto, vídeo e música, que eu importo pro programa. Aqui eu visualizo o material bruto ao clicar duas vezes e faço a seleção do meu material. Após feito a seleção, a partir de agora, depois de ter clicado e arrastado e jogado aqui na timeline que criou, agora eu posso jogar diretamente pra sequência aqui, ó. E ao jogar pra sequência, eu vou construindo o meu filme, olha aí, ó. Tô jogando vários mesmo trechos, tá, pessoal? Mas eu posso marcar outros pontos, ó. Tô marcando um novo ponto, clico, arrasto e jogo na timeline. Se eu quiser só vídeo, se eu quiser só imagem, eu venho aqui nesse ícone aqui do filmezinho, clico, arrasto e ele vai só imagem. Se eu quiser só o áudio, clico, arrasto no áudio aqui. Tá? Então, ele é bem intuitivo, é muito prático, basta a gente ficar atento aí no que os ícones, né, os desenhos dos ícones e os atalhos oferecem pra gente. Agora é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês as ferramentas. As ferramentas do Premiere, olha aqui. Então, essa ferramenta de seleção, nada mais é pra gente clicar e arrastar, né, tanto pegar o vídeo ali da parte do bruto, quanto pegar um material aqui do... da área de trabalho, né, então... Ferramenta de seleção serve pra gente selecionar, tanto na timeline, pra clicar e arrastar de um lado pro outro, ou para trazer um vídeo, né, daqui pra baixo. Beleza? Aqui embaixo a gente tem a ferramenta de seleção pra abrir um espaço na timeline, olha só. Por exemplo, eu quero abrir um espaço aqui nesse meio, ó, entre essas duas imagens. Beleza? Essas foram as ferramentas do Premiere, então vocês perceberam, ele é bem intuitivo. Aqui, então, fica a janela onde fica o material bruto. Cliquei duas vezes, eu assisto aqui e marco a entrada, né, e o final da cena, o começo e final. Seleciono, arrasto, jogo na timeline, vou fazer esse processo várias vezes, né, e depois disso, a gente vai ter o filme montado na timeline. E aí, o preview do filme editado, a gente assiste aqui na janela do Canvas, ok? Então, é isso, gente. Basicamente, essa é a etapa do Premiere. Após feito esse processo, é só exportar o filme e partir por abraço. Música Olá, boa noite. Meu nome é Geraldo Monteiro, são exatamente 8h47 da noite. Ao meio-dia de hoje, faleceu a atriz Doralina Maria, com 75 anos, na sua casa no litoral. E mais um latrocínio ocorreu no centro da cidade, envolvendo dois menores e um adulto. A vítima estava atravessando a rua e não quis entregar o celular. Isso ocorreu 9h da noite. Repita, 9h da noite. E o deputado federal Tiburcio Garcia virou notícia mais uma vez nas páginas policiais. Ele esteve envolvido em mais um sistema de lavagem de dinheiro. Segundo a polícia, ele está em uma cela fechada e não pode ter contato com ninguém. Para os próximos dias, meteorologistas informam que será de muito sol e calor, temperatura máxima de 45 graus em todo o estado. Mais uma vez estrelada, isso é uma ótima oportunidade para você sair de casa. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Meia calabresa e meia frango com brócolis. Tchau, tchau. 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 Tchau.